Bem, então, primeiro, boa noite a todas e todos. Obrigada pela presença de todos que estão aqui. Aqui estão presentes alguns integrantes do grupo de estudos de estética contemporânea, coordenado pelo professor Ricardo Fabrini, e estudantes de estética 1 do professor Fabrini, que estão cursando essa disciplina com ele nesse semestre. E, de antemão, em nome do grupo, a gente quer agradecer ao Juliano por ter aceitado o convite em conversar com a gente. No decorrer desse semestre, o grupo percorreu uma série de leituras e discussões, desde textos que tratam de certa filosofia da visualidade, passando por reflexões sobre como a linguagem, seja ela textual, visual, ela pode falar ou dar a ver um certo desastre da memória, e do real, até chegar a autores que pensam a escrita filosófica enquanto experimentação. Então, o seu nome, Juliano, foi imediatamente evocado, justamente porque nos parece que os seus textos se situam nessa zona de passagem, por enveredar pelos limiares entre gêneros, autores, entre a filosofia, a literatura, as artes, a psicanálise. Então, o convite feito foi nessa direção. Então, a gente pensou justamente em conversar um pouquinho sobre esses hibridismos de sua escrita, do seu processo criativo. O grupo de estudos entrou em contato, a gente dedicou uma reunião para discutir o seu livro, o testemunho transiente, mas muitos dos que aqui estão também entraram em contato com o recusa do não lugar. Então, eu abro, sendo assim, mais uma vez, obrigado, Juliano. Eu abro para as questões. Patrícia, a gente decidiu seguir aquela ordem, se você quiser estiver por aí, você pode começar. Opa, saiu. Juliano, enquanto ela não volta, dando sequência, então eu vou começar, tudo bem? Aí, depois, quando ela entrar, a gente passa a palavra para a Patrícia. Juliano, no seu prefácio, né, do testemunho transiente, o professor Franklin Leopoldo e Silva, ele faz alusão ao exílio e ao tempo, não exatamente como chaves interpretativas, mas como elementos que se relacionam na escrita dos diários. Segundo o professor Franklin, uma escrita que se destinaria a ninguém, né, essa escrita em diários. Esse tempo do exílio é apresentado como um vagar, um zanzar numa ausência de lugar, né, que ele apresenta como um deserto, junto à impossibilidade de dizer eu. Em Heidegger, é um autor que você estabelece um diálogo amigo, né, nos seus textos, com bastante frequência, o testemunho é a própria busca de um poder ser próprio da presença por ela mesma, né, nas palavras do próprio Heidegger. Sendo quem da presença do próprio impessoal. Na tradição dos estudos sobre o testemunho, há pelo menos duas formas de compreendê-lo partindo da etimologia, né, da palavra testemunho. Como testes, aquele que viu, presenciou algo, né, uma experiência, e como supestes, ou seja, um sobrevivente, aquele que viveu, né, a experiência e sobreviveu a ela. Então, a minha pergunta seria, a gente teria, no interior da sua escrita, uma conjunção dessas duas acepções do testemunho, na medida em que o eu apresenta-se como um eu outro, né, a heterografia, por exemplo, que me parece que você coloca. Eu agradeço, Rafael, antes de responder você, falar do, pra vocês aí, que eu sou colega de vocês também, em certo sentido, porque eu fiz aí a graduação em filosofia, né, eu era colega de classe do Ricardo, sabe? Depois, é mais velho, agora já tô mais velho, até eu tô devagar, porque descobri que tenho pressão alta, me deram os remédios, aí eu tô meio com sono, remédio dá efeito colateral, então, me desculpe, mas dá pra... Aí eu fiz o doutorado aí também, com o Fabrini, mas já faz uns... Acho que agora vai fazer uns quatro anos, três anos, então, eu sou meio parecido aí. Então, eu queria agradecer vocês as perguntas, né, essa primeira pergunta eu acho muito boa, né, eu vou tentar responder e também falar depois do que aconteceu comigo, posterior ao testemunho transiente, porque aí eu escrevi meio livros, um que já tá, dois publicados, e um que tá no prelo, onde eu tento ir contra, então, esse amigo do Heidegger aí, que você falou, paradoxalmente, vira inimigo, né, então, é uma confusão muito grande, mas, pra explicar, a sua pergunta achei muito boa, né, acho que tá em cima daquela coisa que o Franklin escreveu, né, esse deserto tem a ver também com uma ausência de si, né, e a, como você falou, parece que era uma... ele escreveu uma vez sobre o primeiro livro, Sabedoria do Nunca, como é que você passava do anonimato, né, a um si mesmo, como é que existe essa chance de você nascer, ganhar uma determinação no mundo, mas, assim, uma determinação não alienada, né, ele escreveu muito sobre isso, como é que você passa do anonimato ao si mesmo, né, e como é que sai dessa zanza, esse, pra mim, tá muito ligado à Kafka, né, Heidegger, hoje eu chamo isso de uma experiência gnóstica, uma coisa da gnose, que era uma heresia cristã, sabe, é muito parecido com o Fernando Pessoa, o Kafka ligado à gnose judaica, então, seria esse exílio, essa errança, esse deslizamento, e você não chega nem à experiência de si mesmo, né, um pouco que os psicanalistas, os lacanianos chamaram a experiência do real, e essa experiência do real tá configurada mais depois nessa heterotanatografia, que é uma escrita de alguém que ficou como um lugar buracado, vamos dizer, que não constituiu uma referencialização a partir do encontro humano, né, vamos dizer assim, então vira uma pergunta mais, assim, um lugar do enigmático, um lugar de um, né, que é um pouco, um pouco, tal da questão do ser do Heidegger, sabe, a questão do ser tem muito a ver com uma experiência do descontínuo, de uma quebra, né, de alguém que tá sempre chegando ao mundo, mas não adentra, você não tem a experiência de uma inclusividade, então você tá sempre aterrissando no aí, sem conseguir, sabe, alguém falar, entra, cara, senta aí, você é meu amigo, você não consegue se determinar, fica sempre naquele umbral, né, eu mapeei muito essa experiência nesses livros, nesses primeiros livros, né, tá entendendo? Então, depois eu tentei armar o Marapuca pra mim mesmo, quer dizer, eu tentei dizer que tudo isso que eu tava celebrando era uma espécie de romantismo da psicose, no livro Recusa do Não Lugar, eu tento dizer que isso era uma religião parisiense, que eu tento questionar isso, então, eu armo o Marapuca pra mim mesmo, né, pra tensionar o campo, vamos dizer assim, do pensar, né, mas essa sua pergunta acho que é perfeita, né, e eu acho que os autores aí é muito, pra mim foi o Heidegger, né, o Kafka, e essa experiência de exílio tem muito essa, uma experiência de desencontro, né, depois nessa segunda parte que eu falei pra vocês, minha, eu fui pro Winnicott, né, um pensador em inglês, um canalista, um filósofo alemão chamado Sloterdijk, você vem a si a partir de duetos, de ressonância, de complementariedade, entende, como uma nota musical que eu emito, você emite uma continuação dessa nota musical, né, vamos dizer que eu emito algo, o samba, você emite uma segunda nota que dá uma continuidade, é nessa música comum que o self, que o si mesmo, cresce, né, quando há um desencontro muito grande, ou você me dá uma nota de, eu te dou uma nota de samba, você me dá valsa no retorno, essa dia de comunicativa, ela quebra, é aí que surge o rasgo, o buraco, tá entendendo? Então, esse buraco, o nada, a angústia, não são afetos originários, eles são afetos para aqueles onde a coisa não se deu, vamos dizer, em termos da, vamos chamar assim, o afeto mais originário seria essa continuidade, a confiança que vai costurando esse self, né, então, eu mudei nessa, eu te respondi, a sua pergunta é ótima, tal, só que o que mudou depois é que eu não vejo mais o buraco e a angústia com o Heidegger, para mim, ele tá errado, vamos dizer, a angústia não é um afeto primitivo, né, e o buraco, a experiência da negatividade radical, da fenda, planchotiana, etc., também não é originária, então, isso que eu tentei depois modificar, basicamente, é essa ideia aí, mas a sua pergunta eu agradeço muito, né, e esse segundo momento que eu escrevo não destitui a verdade desse primeiro, né, é mais uma, talvez uma tensão para uma certa, depois eu converso com vocês disso, né, mas uma posição onde eu virava um personagem, sabe, e aí eu tento me colocar de homem comum, né, como hoje um homem comum, como é que eu tô no mundo, como todo mundo, como é que eu sobrevivo, encontro lugar, né, então eu tirei um pouco aquela aristocracia do nadificado, que eu acho uma coisa dos heidguerianos, né, que a filosofia francesa herdou essa coisa pós-heidgueriana, e eu desconfio hoje disso. Então, é um pouco, aí é uma, é legal de conversar, mas acho, espero que vocês estejam compreendendo, vou ser bem franco, assim, não vou tentar ser acadêmico, vou ser bem direto, para a gente poder dialogar. Eu agradeço. Perfeito, Juliano, obrigada, passo a palavra agora. Eu não sei se a Patrícia voltou, Rafa, acho que não, então eu vou prosseguir, eu vou fazer uma pergunta para você, Juliano, depois que tem a ver com essa virada no seu, virada, uma espécie de virada no seu pensamento, mas eu vou seguir aqui uma certa ordem que a gente articulou antes, né, então antes vou fazer uma outra questão. Bom, é um problema, né, ou uma questão que passou pelas discussões que nós tivemos neste semestre, e que parece estar presente na sua escrita, é como seria possível elaborar imagens de algo considerado irrepresentável, né, então geralmente essa questão se vincula às imagens do horror, da guerra ou do sofrimento do outro, mas também poderíamos pensar nas imagens da angústia, né, em termos heideggerianos, que parecem ser contempladas, né, a meu ver, em seus textos, quando você aborda, e eu diria que também evoca o estranhamento e certa busca por habitação no vazio, no nada ou no oco, né, então se possível, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu processo de criação, visando a elaboração de imagens desse tipo por meio da escrita. E aí eu vou continuar aqui a minha pergunta, em um determinado momento do Sabedoria do Nunca, por exemplo, você remete a Guimarães Rosa, né, você diz assim, e eu cito, a dor ensinou, é na sombra ignota que mora o feixe do devir, o nome ainda impronunciado, fim da citação. Esse trecho me lembra a fala do Riobaldo, né, de que de adorinha a minha neblina. Então essas são imagens poéticas que promovem, a meu ver, mais uma sensação do que uma compreensão racional. E esse parece aí consistir um desafio grande para artistas, mas eu acho que também para nós, teóricos, né, que buscamos ser coerentes com as obras sobre as quais a gente fala. E aí eu até penso no prefácio do professor Franklin Leopoldo e Silva como um exemplo positivo nesse sentido. E aí, resumidamente, tem várias perguntas aqui na minha pergunta, né, como você lida com a dimensão sensível, então, por meio da linguagem, que conselhos você daria a nós, pesquisadores, para que a gente possa evitar cair por completo nas amarras do regime explicativo? E ainda complemento um pouco, ainda sobre o mesmo tema, com as palavras de uma colega, né, que fez a pergunta, elaborou comigo essa pergunta, em dada altura de escrituras do desastre, Maurice Blanchot interroga, escrever nesse livro seria tornar legível para todos e, para si mesmo, indecifrável? A linguagem em seus escritos parece expressar a própria dificuldade do dizer, do dizer a dor, do dizer a experiência de ser no mundo, numa recusa do fazer sentido. E aí, nesse caso, seria a escrita literária o prolongamento do enigma do mundo para o poeta? E o fragmento, o aforismo, assim como a forma poética, que recusa o enquadramento entre os gêneros literários, seria uma maneira possível de enunciar a instabilidade do ser? Isto é, para além de uma estética, estaríamos diante de uma ética da escrita? Então, basicamente, recapitulando, como você lida com a dimensão sensível por meio da linguagem, os conselhos que você daria a nós pesquisadores para a gente evitar cair nas amarras do regime explicativo, e se a gente estaria, então, diante de uma ética da escrita, lendo a sua obra, né? Obrigado, Fernando, tinha lido as perguntas, até lembrei já, mas, então, vou tentar responder também, dá para, como é que chama, combinar com as perguntas anteriores da Rafaela, né? Até a primeira coisa que eu ia falar para vocês, eu acho que no, eu não sei se vocês que estão na academia, né, e vão, talvez, fazer carreira, não recomendaria escapar do regime explicativo, acho que você tem que saber praticar, praticar bem o regime explicativo, né, de explicitação, de, eu acho que uma forma de escrita com mais opacidade, ou hermetismo, né, ela não é muito bem-vinda, eu acho que você tem que trabalhar na análise, assim, né, naquela coisa mais analítica mesmo, né, essa vocação da, enfim, do universo acadêmico é mais nessa direção, né, isso, pelo menos, é o que eu sinto, né, agora as suas perguntas vão muito na continuidade das perguntas da Rafaela, eu acho que naquela posição do exílio, né, desse testemunho do desastre, né, o desastre como essa, como esse colapso aí na, na subjetivação, vamos dizer assim, né, de ficar um buraco, um lugar de pergunta, né, como eu falei pra vocês, eu acho que a constituição do self vem de uma, de uma coisa que você pode tomar como sua, sabe, quando tem uma espécie de hospitalidade, depois a gente pode falar mais disso, quer dizer, alguém sopra em você um sopro que transporta uma notícia coincidente, né, então aquilo que eu sopro em você coincide, e aí você vai encorpando, né, eu até escrevi um livrinho de humor com um amigo e tinha lá doença mental, doença mental, né, intoxicação por desajuste de dádiva, né, então quer dizer, você gosta de morango ou eu te trago abacaxi, você vai recuando e vomitando, e o processo de incorporação, de formação do eu é quando você dá uma continuidade naquele exemplo musical que eu dei de uma música comum, que aí você vai vindo a si de um modo, vamos dizer, não alienado, vamos chamar assim, né, agora se você está nesse espaço do desastre, a escrita já não é representação, nessa posição, né, dessa colheita do enigma do mundo, essa tal da visita do ser lá do Heidegger, você está simplesmente numa dimensão, como você chamou aí, ética da perplexidade, a questão é saber por que essa dimensão é ética, se a gente ainda deve apostar nela, né, se realmente ela ela tem algo a dizer agora em 2020, não mais nos anos 30 lá do Heidegger, né, mas a escrita nessa posição aí, ela não é representação, né, ela, nessa palavra, vamos dizer, finitizada, né, vamos dizer, contaminada pela, pelo fora da angústia, né, ela não é uma palavra mimética ou representativa, seria um dizer, né, uma espécie, como é que a gente poderia dizer, um dizer que guarda o acontecimento desse enigmático, né, o que eu depois eu me perguntei é se esse tipo de poética é ou não defensável eticamente, se ele é circunscrito em termos epocais, se a gente já está numa outra situação, isso que eu vou discutir nos livros posteriores, né, mas aí é bem essa questão redigiriana de uma escrita na memória do ser, né, vamos dizer, de você estar sempre ainda numa linguagem como uma colheita, não como um artefato, isso implica esse corpo exposto e vazio, né, é como se esse corpo oco possibilita você ser canal para uma desibilidade poética, né, então, é aquele paradoxo, quanto menos subjetividade, maior esse oco para ressoar o acontecimento, né, e eu depois comecei a desconfiar dessa posição, entendeu, mas esses livros que eu escrevi no início eram para celebrar, dignificar essa posição, mas é como se fosse, sei lá, uma Clarice Lispector que de repente quisesse casar e desconfiasse da poeta nela, eu estou fazendo uma caricatura, né, ou você fala, bom, mas esse, me cansei, sei lá, esse personagem blanchotiano do fora, em que medida isso não é só um romantismo de um desastre, de uma tragédia acontecida, né, sabe, então eu tentei ir pelo lado B, eu tentei desglamorizar o negativo, entende? mas as suas perguntas também são muito boas, eu acho que estão afinadas com a da Rafaela, eu acho que é isso, quer dizer, ela fala desse lugar onde a palavra não é representação, né, essa discussão que eu estou falando mais atual com vocês, eu escrevi um romance, vai ser publicado o ano, o ano que vai entrar agora pela editora Todavia, e chama filósofo no porta-luvas, aí eu dou toda a explicação biográfica de por que que houve essa, vamos dizer, viravolta, falar como Heidegger, só que é uma viravolta para dentro do mundo, vamos dizer, eu tento explicar, tento ser bem honesto, franco, para dar as cartas disso aí, né, mas, eu não sei se você está contente com o modo como eu te respondi, mas, bem na linha da sua pergunta, as minhas respostas, né, não sei se eu te, mas se você ficou satisfeita ou quer que eu fale mais. Não, Juliana, eu estou muito satisfeita, muito satisfeita, tenho, fico aqui com elementos para pensar sobre essa questão do regime explicativo, porque não é, digamos assim, não é um acordo, entre todos na academia, que você tenha que ser tão claro assim, eu tento fazer esse exercício, né, mas tem quem critique essa, essa talvez, vontade que a gente tem de dar conta de explicar aspectos da obra, né. Bom, essa é uma pergunta, depois a gente pode conversar isso nós todos, né, mas, no meu tempo de universidade, quer dizer, eu acho que deve ter lugares, mas a USP é um centro de excelência, vamos chamar assim, né, e quando você tem esses padrões, FAPESP, padrões de bolsa, etc., existe uma norma de escrita que é bastante clara, ela não pode ser uma escrita heterodoxa, ela tem uma ortodoxia, assim, de claridade, de explicação, de domínio, de bibliografia, né, eu acho que é difícil escapar disso, quem quer ser professor ou acadêmico, entende, é muito difícil, e aí você ou faz uma vida dupla, né, ou você, mas eu acho que essas instituições, né, FAPESP, etc., elas estão muito mais ligadas a você explicar bem, né, não, por exemplo, eu posso experienciar bem o Nietzsche e o Heidel, mas isso para FAPESP não vale se eu não explicar a página 884 da verca do Heidegger. Essa foi a minha questão com a academia, eu me sentia heideggeriano, assim, visceralmente, né, como se fosse o cristão verdadeiro, né, e os acadêmicos eram, eram uma espécie de, sei lá, e aí, esse foi o drama, um dos dramas da minha vida, né, mas eu acho que é melhor você optar pela, pela competência, de explicar a página 827. Muito bom, muito bom, eu passo a palavra, então, acho que é a Rafa, né? Isso, eu novamente, e talvez antes de lançar a questão, dirigir a questão a você, Juliana, eu queria comentar o que você havia falado anteriormente, que eu fico pensando que no decorrer da literatura e da filosofia do século XX, para nós, os leitores, talvez eu esteja generalizando, mas para mim, me seduza muito essa literatura do fora, né, ou essa filosofia do fora, em contrapartida, ninguém quer viver no fora, no mal-estar, né, ninguém quer habitar esse lugar, né, eu fico pensando em que medida isso não se assemelha àquela experiência de terror e piedade, sabe, aristotélica, do espectador da tragédia, que sentia um certo prazer em ver a tragédia ali do outro, porque sabia que aquilo não era consigo próprio, sabe, enfim, é um, apenas um parênteses. E a minha questão é justamente sobre um texto que está no Sabedoria do Nunca, o texto de abertura, né, que ele se chama, é um conto chamado Deslocamento, ele é dedicado ao bando dos não-nascidos, você diz, e basicamente é uma narração, né, em que você descreve o percurso de uma série de buscas do personagem Z, a busca pela palavra, pelo acontecimento, né, por ter um corpo, uma história, enfim, a busca por habitar esse dentro do mundo, né, que eu entendo como uma espécie de obtenção de certo grau de copertencimento, os ritos e as convenções sociais, ideia que você descreve como onírico filosófica. Numa passagem desse texto, de extração bastante nietziana, você descreve Z como uma espécie de além-homem, então, eu cito aqui uma passagem, Z admirava a solidão perfeita de Deus, pois ela era a marca da invulnerabilidade do seu ser. Deus não precisa que ninguém lhe dê cordas, disse Z numa noite. Esses assuntos muitas vezes importunavam Z, pois tinham conexão direta com a sua precariedade. Z acreditava pensar que talvez num dia muito antigo tivesse vivido algum Deus. Esse Deus teria dado corda nos homens e se mantido próximo do mundo até que um dia ele começou a se irritar e foi se afastando. E a prova desse afastamento progressivo era a própria existência de Z, onde a corda começava a faltar totalmente. Ou ainda, em uma outra passagem, no tempo da sombra, pensou Z, a vida era plena, pois não havia o demônio da memória. Em outra passagem, você também alude a história como uma grande armadilha de significados. Então, considerando tudo isso, se possível, eu gostaria que você comentasse e perguntaria ainda, se as investidas desse personagem conceitual, Z, constituem buscas ou fugas? E quais as diferenças e consequências em a gente entender isso como buscas ou fugas? Que qualidade de presença, Z, aspira? E, por fim, qual é a sua opinião? Se existiria diferença, na verdade, se existiria uma relação de oposição entre a metafísica como esquecimento do ser, em Heidegger, e o caráter fatalista da doença histórica no Nietzsche? Ou ambos, ou ambos se refeririam à própria impossibilidade de esquecer, como alguns fazem essa leitura? sobre a metafísica. Obrigada. Obrigado, esperando. Muito bom, vocês são todos craques aí na filosofia, não é? Eu, eu passado, eu escrevi esse conto, Z, o deslocamento, era um romance que abortou na década de 80, né? E eu, sabe que eu acabei, não sei se ainda existe aquele prêmio nascente da USP, eu mandei esse conto em 97, eu transformei o romance num conto, e eu ganhei aquele nascente, nessa categoria ficção, com esse conto. hoje olhando para esse conto, eu diria para vocês assim, que é um conto, eu não sabia bem, depois eu estudei mais isso, que é um conto gnóstico, né? A gnose, que é o que eu chamei essa heresia cristã aí, é o ápice da negatividade, né? Então, na gnose, o mundo é feito por um deus, um deus ignorante que vomitou o mundo, né? E o mundo é uma espécie de vômito, né? Como se, sabe a frase do Borges? Eu odeio os espelhos e a cópula, porque ambos reproduzem o humano, né? Quer dizer, tudo que está no mundo é estranho, né? Então, ou tem uma tentativa de nascer para esse mundo, ou de fugir de vez, você falou bem, ou, no caso, esse zê, no final, ele se suicida, né? Termina adentrando um lago, né? Então, eu diria, assim, que você está nessa exterioridade radical, né? O mundo fica uma coisa, uma enigma meio, meio terrível, né? E você, de algum modo, está mendigando uma experiência de hospitalidade, vamos dizer, eu nem sabia bem que era isso, né? A hospitalidade é você encontrar algo que você possa morder, que se pareça com algo que a sua boca pode tomar como sua, né? Fora desse acontecimento, o mundo aparece como estrangeiridade, né? Ou como um espeto gnóstico, que eu chamo, né? Então, eu vejo esse conto hoje, o Zê e o ensaio filosófico do K, né? Mas esse, essa é uma, como é que fala? Uma viagem por essa negatividade, né? Desse deslizar antes de nascer, né? Porque a experiência de tentar nascer tem a ver com encontrar essa complementação de ressonância, né? Você tem que, você teria que pescar lá alguma coisa no Zê e tentar dizer naquele tom, né? Vamos dizer, qual seria o poema que ele quer escrever ou a musicalidade dele para tentar fazer uma aliança de complementariedade para que ele pudesse vir a si, né? Então, é um texto sobre o exílio, né? Sobre o fora, sobre alguém que não conseguiu chegar a si mesmo, né? Então, eu posso olhar isso pela experiência do fora blanchotiano e ver nisso uma certa aristocracia poética porque tem uma linha de fuga em relação a qualquer mundo, né? Você pode ter um chamado para outras possibilidades de configuração epocal, outros regimes de existência, regimes de presença, né? Só que, ao invés de olhar assim, eu comecei a olhar esse fora mais como um desencontro, né? Esse esburacamento do fora, ele, como eu falei, não é originário, ele é resultado de um desencontro humano, né? Então, isso que eu tentei trabalhar depois no livro Recusa do Não Lugar e no meu romance, né? Agora, esse Z aí seria meio um aquém-homem, né? Ele vai superar a metafísica por fragilização, é mais o Heide do que o Nietzsche, né? O Heide fala o além-homem nietzscheano ainda é muito parrudo, né? Para eu superar a mesma metafísica, eu tenho que me amigar da ausência, da morte, né? Deixar a ausência me trabalhar, né? Aí que eu vou superar a vontade de poder, a vontade de vontade, né? Então, o Z está muito mais um além-homem em Heideggeriano, né? Por uma fragilização radical de si do que, sabe aquela coisa, né? O Heide fala, ó, Nietzsche, ainda está muito apegado à presença, você fala em eterno retorno, isso é uma constante ação do ente, né? Você está querendo que permaneça. Para superar a metafísica, você tem que aprender a morrer, né? Então, o Z seria mais o Heideggeriano que se opõe àquele bêbado e fala sem parar, que é cheio de histórias e de marcas, ele dorme no bar, fica cheio de marcas, as pessoas vão pôr a mão na marca dele, né? Esse eu acho que é mais um super-homem mais Nietzscheano e o Z, mas eu nem me lembro mais desse, mas hoje eu diria que ele está nesse espectro gnóstico, né? Que é esse espectro de que o mundo é uma carnificina. Será que vale a pena nascer para um mundo que é uma carnificina, né? Essa frase do Boris é muito boa, ele fala do Rimbaud, mas a frase gnóstica do Rimbaud seria já não estamos no mundo, né? E o Boris falou odeio os espelhos e a cópula, porque ambos reproduzem o humano, né? Então, você tem que se afastar do mundo e se conectar com outro deus, né? Essa é a base da gnose. e eu acho que autores do século XX, como Heidegger e Adorno, eram gnósticos. Essa é uma discussão, isso na leitura via Sloterdijk, né? Ele acha que é uma gnose, isso já o Hans Jonas falava acerca do Heidegger, sabe? Então, e essa questão do fora estaria ligado a só, vamos dizer, que você, só os estranhões são legais, o mundo não se salva, o mundo com bomba atômica, essas duas guerras mundiais, né? Auschwitz, etc., ele realmente, quem se inclui aí é um sacana, né? Então, aí o privilégio dos estranhões e dessa coisa heideggeriana que a filosofia francesa vai pegar, entende? Esse é um ponto que eu acho que não se sustenta mais filosoficamente, Perfeito, Juliano, eu vou passar a palavra para a Fernanda novamente, obrigada. Obrigado a você. Bom, eu acho que o que eu vou falar agora complementa, reforça o que você já está falando sobre a mudança do seu pensamento, mas vamos lá. No aforismo chamado Limite, também do Sabedoria do Nunca, você escreve, né? E eu cito, a poesia se converte em religião para aquele que chegou ao limite do despossuimento da fala e continua, quando todas as outras prosas vão morrendo e se gastando, só a poesia pode nos acordar e reintroduzir-nos na vitalidade e na trama do tempo. fim da citação. Em outros momentos do livro, a arte, especialmente a poesia, são apresentadas como capazes de perfurar a substância e destituir-nos da familiaridade com o mundo, algo muito próximo do que se verifica no segundo Heidegger, como você está falando, né? Enfim. Para tanto, nessa perspectiva, a estranheza, o assombro, o desassossego parecem funcionar como premissas para a criação artística. parece a nós e, na verdade, não só a nós, porque você também diz que em Recusa do Não Lugar você revê esse lugar do artista, né? E aí eu destaco dois textos, dois ensaios, né? Em Nascer Para Dentro, Nascer Para Fora, Mãe, de Recusa do Não Lugar, você faz um depoimento visceral da sua relação com a sua mãe e também fala sobre a virada do seu pensamento, né? Que a gente poderia pensar do ponto K para o lugar A a partir da leitura do Sloterdijk e do diálogo desse autor com o Winnicott. Ainda, né? Em Para Humanizar Heidegger, três variações do mesmo livro, você aborda, né? Essas insuficiências do pensamento heideggeriano também a partir do Sloterdijk e termina esse ensaio afirmando o seguinte, eu leio para os colegas que não tiveram oportunidade de ler ainda. Heidegger, o campeão do negativo e mestre do retraimento, gostava mesmo era dos mergulhos clandestinos no corpo das mulheres. Se ele tivesse ousado pensar esse outro movimento, concluiria que a suspensão imposta pela angústia é cansativa, que o amor é uma promessa de sossego, repouso, e que sua filosofia jamais se aproximou do verdadeiro segredo dos desenraizados, desassossegados. Eu gostaria de saber então três coisas. Uma, como você entende a criação artística, literária e filosófica hoje? Você já falou um pouco sobre isso, então fica à vontade para comentar o que você quiser. Como você vê uma possível relação entre a arte e o amor? E se você pode citar, pode e quer citar exemplos de obras ou artistas que operam essa relação a seu ver de modo frutífero? Agradeço. Você já leu tudo, fiquei feliz de ver que, de fato, o que eu fiz nesse livro, O Recuso do Novo Lugar, foi jogar o Winnicott e os Lothardai contra o Heimler. Então, essa experiência da suspensão poética, como se você, ao invés de adentrar o mundo, recua e fica suspenso, essa guarda do aberto e do enigmático, eu percebi que isso, ao invés de ser uma visita do ser, como se fosse um acontecimento da graça divina, o Heide era um cripto-católico. Essa posição está mais ligada a uma tragédia no sentido de um desencontro humano, aquilo que eu estou falando para vocês, de você não ter recebido um sopro coincidente, e essa musicalidade de um dueto, onde forma essa estufa, vamos dizer assim, que é o lugar onde o self vai se cozinhando, essa alquimia do vir a si. Então, o que eu fiz? Eu achei a filosofia muito dominada por essa ideia do enigma, do aberto, tudo bem, isso é muito interessante, tem as poesias, tal, mas você vincular isso, a ideia de uma de uma política, vamos dizer, de que só vai ter uma nova clareira epocal a partir de uma espécie de modificação na essência do humano para ele se negativar radicalmente, isso eu vi que não funciona. Então, quando eu li Winnicott Sloterdijk, eu vi esse negócio heideggeriano da visita do ser é mais uma possibilidade antropológica de alguns humanos que tiveram azar, é o contrário, não é uma distinção do ser, é um azar nessa você não fabricou o eu, você ficou esburacadão, né? Então, eu tentei aí desmontar essa histocracia do negativo, tá entendendo? Esse foi minha jogada aí nesses livros, né? Agora, eu acho que a a poesia está ligada assim a esse enigmático, tem esse aberto, né? Mas eu acho que é mais interessante pensar as inclusividades culturais, né? Como eu falei para vocês, o homem do Heidegger chega, mas nunca chega. Ele chega, mas já está, vamos dizer assim, dando marcha ré, ele está sempre aquele cara, eu chego aqui com vocês, mas eu estou desconfiado, já estou no umbral, estou sempre na retaguarda, né? E essa questão, ela não é, vamos dizer, ela é muito mais uma, vamos dizer, esse não, tem um texto do Heidegger de introdução à filosofia, um curso de 28, que ele fala que a criancinha já nasce com um não para o mundo, né? Esse não para o mundo que dá esse recuo e essa suspensão da angústia tem a ver com a não hospitalidade na chegada. Aí você, com o Inicote, com o Sloterdijk, você mata o, entendeu? A filosofia a Heideggerian fica reposicionada e também grande parte dos filósofos franceses, que eram muito fissurados no Heidegger, né? Então, eu armei essa arapuca aí para mim, né? Então, eu acho que o, vamos dizer, a experiência do real, ela é interessante e tal, mas é mais interessante você pensar os acolchoados culturais, de adentramento nos mundos, nas culturas, né? Essa experiência limite da borda que pressupõe essa quebra hermenêutica, ela, no meu trabalho, vai perdendo o privilégio que ela tinha, né? E aí, eu não sei responder tudo ainda, né? Porque ainda estou vivo, mas, mais ou menos vivo, porque estou muito doente, mas aí, eu não sei te responder, né? Como é que vai ficar a questão da arte, né? A questão da, exatamente também do mundo, como é que você faz amizade com o mundo, mas sabendo que o mundo está realmente bastante terrível, né? Eu tentei nos últimos 15 anos me amigar do mundo, mas agora estou quase virando heidgueriano, porque as notícias que me trazem são... Então, eu estou nesse impasse aí, né? Mas eu não quis fazer desse recuo do mundo, né? Uma aristocracia do poema, sabe? E do anunciador de novas eras, aléticas, sabe? Eu quis sair dessa posição, até porque eu fui obrigado, isso eu vou escrever, está escrito nesse romance que eu vou publicar, eu fui obrigado a cair no mundo, e a Uber, e a minha casa foi invadida por rato, caiu o teto, né? Então, eu estava naquele delírio de presunção dessa posicionalidade filosófica, né? E meio que eu fui jogado assim na realidade, né? E para mim, hoje eu tento, de algum modo, pensar mais a partir dessa realidade cotidiana, né? Do que aquela... do que aquela posicionalidade na excentricidade. Mas, enfim, eu estou aí, eu ainda não sei responder para você. Bom, quanto ao amor, eu acho que você pode chamar de amor tudo aquilo que a gente pode chamar do termo cuidado, né? Que tem a ver com essas diades de ressonância na chegada ao mundo, né? Essa diade comunicativa, é nela que você, se a comunicação tem continuidade, que você vai ter um self, vamos dizer assim, que você vai subjetivar de um modo legal. Se eu for, vamos dizer, um aliado seu que reconhece sua música e toca nessa mesma musicalidade com você, você vai se vertebralizar de um modo não alienado. Então, esse é um termo bonito para a palavra cuidado, né? A palavra ressonância, complementariedade. Com essa chave, eu vi que tem problemas no Heidegger, no Lacan, no Bataille, todo esse pessoal tem equívocos. Obrigada, Juliano. Você, só complementando, você tem algum artista, algum escritor aliado nesse momento seu de, enfim, de contato com o mundo, né? Olha, vou te falar, eu me sinto muito confuso e muito tenso, angustiado, mais do que quando eu estava no personagem do fora. Hoje eu me sinto extremamente tenso, angustiado, né? E o filósofo que me deslocou dessa posição, que ao ler ele me leu e eu me senti meio ridículo, foi as esferas do Sloterdijk. Quando eu comecei a ler o Sloterdijk, esse mundo heideggeriano em que eu estava, ele se desmoronou para mim, né? Está entendendo? É como se eu tivesse feito de uma certa, enfim, isso aí hoje em dia eu me sinto muito mais assustado querendo aprender, né? Sem saber exatamente como eu vou seguir, né? Mas eu acho que o grande autor para mim foi a obra do, eu tenho aqui uns 40 livros dele e o Inicorte, né? E ainda não tenho tantos aliados assim que eu possa... Os autores que eu trabalhava, Tzveta Eva, Fernando Pessoa, Jorge Batá, eram todos blanchotianos, né? Então, eu estou nessa tensão aí. Talvez seja uma tensão mais... manter essa tensão, né? Talvez por aí, mas eu só sei isso. Tá ótimo, muito obrigada. Passo a palavra agora, então, para a Marcela. Obrigada, Juliana. Eu vou ler uma pergunta aqui elaborada pelo grupo. Acho que você já está comentando algumas questões. Mas é um pouco sobre a relação entre escrita e a ficção, né? Eu vou ler aqui para todo mundo. O relato, em primeira pessoa, assumindo a fala de Kafka, Nietzsche e outros, a ficcionalização, bem como a criação de personagens conceituais, são uma constante em seu trabalho ensaístico, como é o caso de Ká, um alter ego filosófico do Zê, sobre o qual falamos. A ficção é um recurso que parece permitir a articulação de ideias e conceitos, uma espécie de tradução, em que você se distancia para se aproximar do objeto de investigação. Mas que, para isso, seja possível, é preciso passar para um processo de incorporação. Como você mesmo diz, tudo que é escrito já está inscrito de alguma maneira no escritor. Então, primeiro, eu pediria que você falasse um pouco sobre o papel da ficção, como ela se faz, né? Os seus escritos. Especificamente naqueles em que você estabelece um diálogo mais evidente com autores da tradição filosófica. E também que você comentasse sobre os escritores que na literatura teriam atingido o chamado ponto Ká, que você descreve como a grande negatividade, pois acredito que você não está do lado do Wittgenstein, para quem só restaria o silêncio, dada a impossibilidade de elaborar qualquer discurso sobre o Ká. E, por fim, como o ponto Ká é reconfigurado na recusa do não-lugar a partir do lugar A. Muito obrigado. também a Fernanda, a Marcelo Leira, até o... esse negócio do recuso. Eu agradeço muito a pergunta, né? Eu acho que essa sua pergunta também casa com aquela pergunta da escrita acadêmica, né? Que eu tinha dificuldade, por exemplo, de fazer uma tese acadêmica sobre Nietzsche ou Kafka ou Heidegger, né? Se eu estava... me sentia visitado pela experiência do ser, ou se eu me sentia num processo de singularização por diferenciação, vamos dizer, Nietzscheanamente falando, né? Eu achava que era uma carentícia eu escrever sobre Nietzsche como um mobile conceitual, né? Ou sobre Heidegger como um acadêmico que não foi atravessado pelo nada, não tem a experiência da angústia. Então, eu estava nisso. Foi daí que, para mim, veio a... vamos dizer, aquilo que a gente está chamando de ficcionalização ou literatura, né? Eu fazia muitos diários, não sei se... Até um pessoal me entrevistou na revista de letras da USP, nesse ano, eu comento, falo dessa coisa, sabe? Então, eu fazia diários. Então, eu falei, bom, ou eu posso tentar ser um heideggeriano conceitual competente, ou eu posso tentar incluir minha experiência, né? Que são experiências de... sei lá, de despersonalização ou de natificação, né? De estrangeiridade. Então, eu fiquei nesse dilema, sabe? E eu acho que... Até hoje, eu não sei. Eu acho que a academia ainda não é tão... Ela prefere a explicitação mesmo, conceitual, sabe? Assim, um trabalho de inteligência mesmo, né? E essa parte idiótica, essa parte russa, singular, eu acho que ela não vale tanto do ponto de vista do... E eu, de não sei porquê, fui para esse lado mais idiótico de afirmar uma experiência heideggeriano-nitziana. E aí, esses textos surgiram daí, entendeu, Marcelo? E aí, passou pela incorporação. Ao invés de ter uma maestria mental daquele discurso, né? É como se fosse uma coisa mais oswaldiana, de um canibalismo afetivo em relação àquelas filosofias. Aí, eu acho que entra a minha origem, talvez, como eu era esburacado, eu tinha uma relação com a filosofia como devia ter tido com o peito materno, entendeu? Essa ideia de que você tem que tomar aquilo que você toma, você é tomado por aquilo, aquilo que te dá corpo, essa ideia de que o leite, né? Você toma e é tomado, e o leite que você encontra, você criou, né? Eu tentei... Eu acho que comecei a tentar fazer isso com as obras, né? Incorporá-las, tentar tomá-las para mim, né? Então, tinha elementos aí mais idiosincráticos, não tinha aquela clareza da plenitude conceitual, né? da palavra do acadêmico inteligente, vamos chamar assim, né? Então, acho que o escritor em mim nasceu daí. Eu fazia a tese sobre Heidegger, com o Loparik. Ele era inteligente, ele gostava dos meus textos, mas ele falava, você não pode escrever assim na academia, né? Você tem que escrever assim. Ele me dizia um módulo lá, mandou ler Edmundo Rússia, o que tinha A, B, C e D. Eu fui ler o Rússia, eu falei, puta... E aí, eu... E ao mesmo tempo, era paradoxal, porque ele também não achava ruim o meu tipo de texto, só que não podia. Ele falava, você não vai poder escrever assim, né? E aí, eu não sei por quê, acho que foi por preguiça. Eu optei por o caminho... Para mim, a literatura foi o caminho mais fácil, porque eu tinha os diários, e depois se revelou mais difícil. Hoje em dia, com a idade, com as doenças, se revelou muito mais difícil do que ser um professor, né? Então, hoje, eu me arrependo. Mas naquele momento, eu falei, pô, eu tenho 600 páginas de diário aí, deixa eu usar isso aí, né? Aí, eu tinha ganho esse concurso do Nascente, eu tinha ganho poema também, poesia, né? Então, foi assim. Agora, os autores que realizam o K, eu acho que tem vários, né? O K fica... Por isso que eu chamei de K. Eu chamo o Fernandinho, o Fernando Pessoa, né? Alguns poetas, como o Gamoneda, a poeta mais importante para mim foi Marina Tisvetá Eva. Essa aí, quando eu li, eu saquei o Raida, saquei tudo, né? E saquei que essa posição da suspensão poética, ela depende do não, ela depende de uma não-hospitalidade, um não-ingresso, sabe? Daquilo que eu falei, depende de não ter mordido o peito, né? Aí eu saquei. Quando eu saquei isso, eu tentei abandonar o negativo, né? E vamos dizer, o ser humano não é essencialmente trágico, né? E a chegada ao mundo não é necessariamente alienação, como diz o Lacan. Eu percebi que havia toda uma outra coisa que não estava sendo dita, e aí eu fui tentando pensar essa outra coisa, entendeu? Eu agradeço muito a Marcela, a Fernanda, elas leram, a Rafaela falou do exílio, e elas leram a mesma, elas leram já a virada aí, que é a minha brincadeira aí. Eu agradeço muito, Fernanda e Marcela, pelas perguntas. Não sei se você está satisfeita, Marcela, ou quer me dizer mais alguma coisa que eu não disse. Tá ótimo, obrigada, Juliana. Só para concluir mais uma coisa para a Marcela, por isso, uma vez o cara me chamou para falar no Sesc, né? E eu comecei a... Eu falei, eu vou falar do Raider. Ele falou, não pode, você tem que falar do escritor. Eu falei, então vou fazer o Kafka, né? Aí eu comecei a escrever sobre Kafka, e veio um amigo me visitar, e falou, você não pode escrever sobre Kafka, assim, você não conheceu ele, você não é amigo dele, você está, né? Aí eu fiquei muito assustado, comecei a pegar um monte de bibliografia para fazer um trabalho mais acadêmico, mas no dia seguinte eu acordei e comecei a escrever eu, Kafka, e eu tinha lido aqueles diários tantas vezes, né? E depois com Nietzsche, no Recusa do Não Lugar. Aí eu tentei fazer essa escrita de incorporação, né? Por amigamento da ferida, que eu chamo, aonde eu tentava ir além da escrita acadêmica, né? Uma coisa... Então foi aí, eu acho que a palavra, como a Marcela usou, você, acho que quando você é intelectual, você talvez não queira incorporar as coisas, né? Mas é mais uma questão de saber mais, abrir mais escaninhos. Eu vou abrir o escaninho do Raider, do Nietzsche, eu vou dominar tudo com o meu intelecto. Eu acho que eu era, como eu era mais idiota, eu lia no sentido de me tornar ou de ser alguma coisa, né? Está entendendo? Isso aí, em certo sentido, é uma... Eu não sei se é bom ou ruim hoje nem se avaliar, mas para mim a incorporação parte disso, né? É uma escrita de incorporação. Ela visita mais o afeto daquele lugar de escrita do que o malabarismo conceitual. Perfeito, obrigada. Juliana, a Lulana queria fazer uma fala agora, que talvez... Se for possível, se não for possível, a gente segue a ordem, vocês decidem, porque eu não quero atravessar vocês que fizeram as perguntas antecipadamente. Sem problemas? Então, eu vou fazer uma pergunta, porque eu conheço um pouquinho, Juliana, então talvez seja um esclarecimento, assim, de... Uma pergunta, dedo na ferida, no bom sentido. Juliana, por exemplo, aqui a gente está conversando sobre momentos diferentes, está dando para ouvir, gente? Sim. Sobre momentos diferentes da sua obra, até agora, porque ela vai prosseguir, né? Você já está com o livro no pré-lo da ficção, então a gente ainda não sabe para onde foi o rumo nos últimos momentos. Mas eu fico pensando assim, será que, de fato, a sua escrita é uma expressão de singularidade sua? Assim, de você se sentir o fora singular, você, Juliana, ou se é a expressão de um tempo em que alguém, ninguém, ninguém é possível que fique ao mesmo tempo dentro, o tempo todo, na vida? ou seja, a experiência do fora parece-me que hoje é parte da vida de quase todo mundo. Então, nesse sentido, perguntar em outras palavras, é possível o lugar do encontro para alguém o tempo todo na vida? Porque eu acho que essa experiência do fora, como o nosso momento limite, acaba sendo uma experiência universal, de certa maneira, não universal ocidental, nesse sentido, mais uma coisa compartilhada mesmo. Essa é uma boa pergunta, eu não sei se eu sei responder, estou a ser bem franco com você, responder assim como direto, o Juliano, com uma conversa no Uber, no táxi. Eu diria para você que existe diferença, eu trabalhei muitos anos no CAPES e Itapeva com o pessoal, usuário de saúde mental, chamar de psicó, aquilo que em psicanálise, quando falam em psicose ou esburacamento maior, em uma certa constituição de si, de eu, ou de self, tem a diferença entre o rapazinho que leva um fora, vamos dizer, da namorada, e ele despenca no vazio para sempre, vamos dizer assim, e aquele que toma o tiro, toma o jab, volta a ficar forte, dali um mês ele... Então, existe uma diferença e o trânsito entre essas posições às vezes é possível, mas é raro, por exemplo, eu conheci muitas pessoas radicalmente desencontradas nesses hospitais que jamais alguém cantou a música delas para elas incorporarem, né? E essas pessoas, a maioria que eu conheci, morreu, se suicidou, eu fiz o livro de dois pacientes do CAPES, um que era o pai de Deus, o Gregório Delgado, né? Ele, eu não sei se ele está vivo, mas três colegas dessa oficina lá se suicidaram, quer dizer, eles não encontraram esse mínimo de ressonância para você ter uma... se referencializar, para ficar em pé, vamos dizer assim, né? Então, tem... se não houvesse essa diferença, não existiria essa clínica do cuidado, por exemplo, né? Agora, que todo mundo tem pontos de quebra, aí é cada um, vamos dizer, é a obra de cada um, né? E se alguém migrou também desse ponto esburacado para um outro lugar, aí é uma questão, como a primeira pessoa perguntou, né? Do testemunho disso, né? Eu sou alguém que vem, vamos dizer, desses esburacamentos aí do... Eu tinha dificuldade de aprendizado no colégio, aquelas experiências extremas, assim, de despersonalização e angústia, né? Para conseguir um mínimo, eu, embora, vamos dizer, como vocês sabem, literatura no Brasil não dá lugar, você não consegue sobreviver, né? Então, é uma questão muito precária, né? Mas eu concordo, Luana, eu acho que eu concordo com você discordando, né? Então, existe uma diferença entre o Arthur, né? E, às vezes, um vira poeta e tem 100, 50 mil que se mata e enlouquece, né? Esse corpo sem órgãos que o pessoal adora na academia, né? Se você for um... Ou tiver um filho assim, você não vai gostar, você vai mandar para o Inicoatiano atender para fazer... Cara, fazer holding, fazer holding, pôr no colo, sabe? Entendeu? Então, eu acho que você está certa, né? Mas se você universalizar a fenda, você vai dizer que 95% da humanidade é psicótica ou está numa situação heidegueriana, não funciona isso, né? Então, você tem pessoas que estão numa organização de self meio fraudulenta, mas você tem pessoas, eu estou vendo aqui vocês, muitos aqui estão em si mesmos, estão estudando, estão fazendo algo que gosta, né? Estão florescendo, né? E não está... Então, nem todo mundo está, vamos chamar assim, engolido, né? Pela fenda e não consegue nem falar. A Fernanda falou, a Marcela falou. Você também, Juliana. Quando você consegue falar, vamos dizer, você não se sente assim, olhado a ponto de se quebrar no olhar do outro? Você já olha o outro? Você já tem um eu? Sim. Você também, Juliana, é nesse aspecto que eu estou dizendo, porque me lembro, agora eu vou encerrar só com essa pequena pergunta para dizer uma pequena coisinha, que é a seguinte, que tem uma influência da terapia, como você dizia no seu grupo de estudos, que na sua trajetória da agnose, rumo, primeiro na agnose e depois na ruptura para chegar na recusa desse lugar inexistente. Mas, Juliana, eu acho que o romantismo da psicose realmente é um problema, mas sem algum tipo de uma psicose não radicalizada, também a escrita não existe, sem a psicose não radicalizada. Ou seja, uma psicose intermediária ali que dê interesse pela... Isso, permita a sobrevivência, mas também dê interesse pela arte. Isso é uma mediação, eu não sei em que ponto isso pode ser razoável. Enfim, obrigado. Aí você precisa voltar aqui para você me ajudar para a gente chegar nesses meio termos aí. Aí eu estou afim. Isso aí é o capítulo para nós escrevermos então juntos, isso aí. Talvez você tenha razão, eu acho que talvez você tenha razão, não sei se alguém escreve, se não tiver angústia, mas aí é uma pergunta muito boa, mas eu tento falar mais da diferença do que dos matizes de aproximação, mas eu acho isso que você falou, eu acho que talvez é o meu devir, se eu não morrer, o devir para uma situação mais de transicionalidade maior para o mundo, uma transicionalidade maior para o mundo e uma relação mais benéfica com a fenda. Entenderam? Eu agradeço muito, a Luana é minha conhecida. Obrigada, Juliana. Obrigado, Cê. Ana está por aí? Certo, ela pediu para a gente passar. Tá, é isso? Aham. Tá, então a próxima, segundo a nossa organização aqui, seria a Laila. Laila, está por aí? Estou aqui, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliano. Boa noite. Bom, eu acho que em certa medida você já foi tecendo algo próximo ou que vem se aproximando do que poderia ser uma resposta ou o que eu vou colocar, mas vamos lá. Bom, em Sabedoria do Nunca, no fragmento Ao Lado de Fora, o lado de fora, você escreve Eu nunca estive a caminho, fiquei vagando no puro lado de fora, na vergonhosa zona pré-natal. Neste trecho, há uma ideia que remete a um sujeito que se encontra diante da impossibilidade de adentrar ao mundo. Diante disto, é possível pensarmos em um sujeito que se percebe a parte de uma rede simbólica a qual, para este, proporcionaria uma história anterior ao próprio nascimento do sujeito? Essa é muito boa a pergunta, né? Depois você pode até me explicar o que é lacaniano nessa rede simbólica anterior. É, seria uma questão acerca da linguagem, propriamente. Essa é uma boa discussão, né? Eu, como eu falei para o pessoal, não sei se você estava aí desde o início, para mim, o segredo do adentramento da positivação do self, né? É um encontrão. E esse encontrão, para mim, ele é real, quer dizer, não é imaginário, como dizem os lacanianos. Então, o self, vamos dizer, o que eu sou é o precipitado desse encontro, vamos dizer, se eu sou esburacado, né? Isso é uma dádiva da minha mãe, como eu tentei mostrar no Recusa do Não Lugar, né? Então, o lugar de nascimento não biológico do sujeito, né? Para mim, ele é muito mais da diade do que da triangulação, né? Para mim, não tem tanto a questão do corte da psicanálise vienense, né? E parisense, porque é nesse dueto, desse dois em um, que vai emergir o eu, né? Vai ter um prazo aí para ele, para ele, vamos dizer, fazer aquele exercício de repertoriar para poder seguir. Então, ele não precisa também de um corte exterior. Isso tem uma espécie de prazo nele mesmo, né? Então, eu não equaciono a questão do sujeito em termos, em termos lacanianos, né? Isso só para a gente poder situar depois. Aí eu teria as críticas, minhas críticas ao Lacan seriam as mesmas do Inicott e do Sloterdijk em Esferas 1. Tem umas três críticas ao Lacan em Esferas 1 que eu acho muito fortes. Não sei como os lacanianos têm lido isso aí ou se eles estão lendo, né? Mas a questão do adentramento, Laila, Laila, né? é gaúcha, né? Eu tinha anotado o nome de vocês aqui. Eu acho a pergunta muito boa. Como eu falei para você, para mim, o segredo do adentramento era a minha questão, né? Eu resumi uma vez meus livros numa entrevista, assim, o que é nascer para fora e o que é nascer para dentro? Como é que você pega o bilhete para nascer para dentro? Quando eu descobri a palavra conexão de ressonância e sopro coincidente, eu entendi o funcionamento da diade, né? Eu simplesmente não tentei mais dialogar com a psicanálise tradicional, entendeu? Eu fui para essas ontologias relacionais, né? Então, eu não sei como é que é no, vamos dizer, como é que foi por você sendo assim nos meus pais, né? Eu me sinto filho de um casal morto, vamos dizer assim, como se eu tivesse nascido sem relação sexual, caído aí, né? Na terra, assim, como um desastre, né? Eu não sei como é que seria colocá-la caninamente, então, essa não existência de alguém, né? Para esse casal, digamos, né? Ou como fosse só uma extensão do corpo dessa mãe, né? Mas não uma relação com alguém, diferente dela, né? Então, em termos lacanianos, o desastre seria assim, que no meu caso, eu fiquei como um apêndice de uma mulher, o bebê ficou sendo dela, o pai desapareceu, e ela, ao invés de se relacionar como um ser que ressoou algo que eu trazia, fiquei como um pedaço dela, né? Então, seria assim, talvez psicanaliticamente, eu não teria essa marca de um casal para me parir, ficou como alguém que vinha da fenda, diretamente do enigmático. Mas eu, eu confesso para você, eu respeito os lacanianos, tudo, eu acho, para mim, era difícil entender, e quando eu fui para o Winnicott e o Sloterdijk, aí eu não quis mais, vamos dizer assim, acho que tem um romantismo da psicose no Lacan, porque ele parte de um desencontro originário, essa ideia de que você se ancora no imaginário, ela não é verdadeira, apenas alguns bebês vão se ancorar imaginariamente, aquele que tem a sustentação, né? Já sabe o que é a consistência de si em termos sonoros, táteis, olfativos, então eu fui abandonando e eu vi o Lacan dentro da linhagem heidegueriana como mais um desse romantismo da psicose, né? Ele queria mais dialogar com os surrealistas, com os artistas, ser amigo do Salvador Dalí, quer dizer, eu vi ele colocando a psicanálise mais a serviço da arte, como nós vamos chamar assim, do que da terapêutica no sentido winnicottiano, né? Então a psicanálise lacaniana, o Sloterdag, diz que ela tem interesses criptocatólicos, surrealistas e parafilosóficos, né? E eu comecei a concordar com essa crítica, né? Então, eu acho a sua pergunta excelente, mas eu coloco o adentramento numa chave da mãe, sem que mãe seja sexo, vamos dizer assim, a mãe é qualquer cuidador, né? então eu tentei, vamos dizer assim, não sei se está entendendo, na maneira como eu penso hoje, o Freud e o Lacan estão na berlinda, eles estão com problemas. Perfeito, agradeço muito a tua colocação e a explicitação. Obrigado, acho que sou eu que sigo, né? Bom, a outra questão eu coloco, ao longo de seus escritos é possível reconhecer uma rede de palavras que saltam aos olhos, tais como criação, nascimento, abortamento, não nascido, fora, deslocamento, existência, acontecimento, assombro e ainda palavras que rondam o espectro do espaço e do tempo. estes escritos, permeados pelas palavras acima citadas, entoam um semblante que, para mim, propicia a construção de uma representação de um sujeito que, em muitos momentos, percebe-se alijado da linguagem. Diante desta fugidia percepção, gostaria de saber acerca de que sujeito é este que engendra a escrita em seu processo de criação e ainda acerca de como se desdobra esse processo. Talvez é interessante, aí você tem esse pressuposto lacaniano, mas, no meu maneira de ver, talvez essa não inscrição do sujeito na linguagem é que oferta a linguagem. No sentido heideggeriano e blanchotiano ou artodiano, a não inscrição do sujeito na linguagem oferta o dom da língua poética como palavra do real. Então, eu acho que, nesse sentido, essas palavras que você falou criação, nascimento, você vê, meus livros eram uma espécie de rodapé a essa filosofia francesa do século XX, que é muito baseada em Nietzsche e Heidegger, só que eu era um rodapé, vamos dizer assim, como fosse assim, verdadeiro no sentido experiencial, não meramente acadêmico, mas, para mim, não passo de um rodapé, mas, vamos dizer, eu elaborei as minhas perguntas incorporando esse tipo de autor, Blanchot, Batai, Heidegger, Fernando Pessoa, Kafka, Marina Tzvetaeva, do que eu aprendi nesse percurso que hoje eu problematizo essa posicionalidade, o que eu aprendi é que a relação com a linguagem no sentido da Aleter, lá do Heidegger, que vocês conhecem, são filósofos, essa relação com a linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem dizente, ela pressupõe o sacrifício do sujeito, ela pressupõe o sacrifício, você tem que ter um egocídio para falar poeticamente, se você fala em termos da representação de uma posição subjetiva configurada, não vai sair poema, como disse a Luana, então, na tragédia, vamos dizer assim, por isso que eu questiono um pouco essas filosofias, porque assim, você só pode fazer poema na catástrofe, vamos dizer, tem uma frase dos Latterdike que eu achava engraçada, eu fiz de epígrafe no meu livro Recusa do Não Lugar, ele fala human calamities, calamidades humanas, boa oportunidade para o ser, quer dizer, a visita do ser só incide numa experiência radical de desubjetivação, então, o que que eu posso dizer? Eu acho que eticamente, para mim, é mais interessante a configuração subjetiva e no cuidado, ter nessa ideia do Unicode de um selfie verdadeiro, não só de um selfie marginalizado, eu comecei a achar isso mais interessante, e aí, no meu romance, vocês vão ver por que eu tentei glamorizar o negativo, uma certa aristocracia, que isso vinha da minha mãe, e esse bebezão acoplado lá estava numa mãe narcísica, então, não sei se vocês, isso eu vou explicar lá, tem até vergonha do que eu digo lá, eu teria que sumir da face da terra, mas, para responder ao que você falou, Laila, eu acho que essa não inscrição na linguagem é que dá o dom da linguagem, e aí tem essas coisas que vocês devem ter lido, do Arthur, de Rida, os pós-heideguerianos, e toda essa problemática que eu estou colocando, a ideia de que as experiências realmente interessantes, elas dependem do sacrifício do sujeito, essa é a minha desconfiança, entende? E isso investido politicamente, é como se você só fosse reesquentar a história a partir de experiências desse tipo, isso é o pensamento do Heidegger, o Ereignis, o evento, o Badiou pega do Heidegger isso, quer dizer, você só vai ter uma reinstituição do mundo a partir de uma quebra radical, isso foi a minha mudança, entende? Agora, isso a gente teria que ir conversando aos poucos para matizar as diferenças entre o Lotherdijk e o Inicott e o Lacan, e a questão política, aí entra a questão política também, eu ainda estou muito sem saber exatamente a minha posição, mas eu tentei me afastar desse romantismo do esquizo, dos deleesianos, e essa questão que eu chamo das religiões parisienses, eu acho que nós, os intelectuais brasileiros, somos muito colonizados por essa religião parisiense, mas aí eu tentei romper com isso, mas também não sei para onde eu estou indo. Mas eu acho a sua pergunta ótima, e nesse ponto eu ainda acredito, não estou dizendo que o Heidegger é uma narrativa, o que ele diz tem coisa lá, então, nesse sentido, a linguagem acontece ali, onde você desubjetivou. Então, é esse ato na linguagem mesmo que propicia o próprio engendramento da escrita. é possível que a escrita seja uma procura de lugar para quem ficou sem, não é? A escrita, nesse sentido, vai se configurar como uma tentativa de encontro, não é? De endereçamento, não é? Eu acho, nesse ponto, eu acho que vocês, os lacanianos, os heideggerianos, continuam acertando aí, está certo, eu acho. Agradeço, muito obrigada. Obrigado. Agora, a Astrid fica com as questões. Ok. Juliano, boa noite, um prazer, colegas, uma noite social. as minhas questões são provocativas, mas eu diria que elas são muito inspiradas em você. Eu estava lendo o Testemunho do Transigente, os diversos textos, e, de alguma forma, essa linguagem me incorporou. E aí, as perguntas meio que saíram desse, dessa espécie de construção meio nonsense, que mistura diversas áreas de conhecimento, mas fazem uma costura totalmente sem costura, na verdade, isso me impressionou muito, esse seamless, né? e, por isso mesmo, homenageando o nosso professor Fabrini, me parece um texto muito pós-moderno, como eu venho dessa área da arte, mas o meu objeto de pesquisa é a moda, então, essas perguntas também transitam aí dentro dessa área do conhecimento. Algumas questões, talvez, você já tenha respondido, então, fique à vontade de comentar só sobre aquilo que não respondeu, a primeira pergunta diz, gostaria que comentasse sobre os seguintes termos, não lugar, de fora, transitoriedade, estranhamento e pressentimento, são termos recorrentes nos seus textos que dão a impressão de impor-se por conta própria, e que eu quero dizer aí, eles parecem pipocar, depois eu queria conversar com você se eles ou sobrepõem como autor, como se esses termos tivessem uma vida própria, e eles se impõem a própria subordinação do autor, porque eles aparecem aqui e ali, e não me parece uma construção prévia, mas mais um happening, uma situação onde eles aparecem, onde eles se manifestam. Bom, esses termos, sem garantir um sentido que leve a algum lugar, acabam irritando quem tenta decifrá-los em vão. Eu coloco isso porque, numa primeira leitura, fiquei irritada, porque me parece uma leitura de montanha russa, no sentido em que, cada vez que eu ia encontrando um fio da merda, aquilo despencava. E aí, ia para outra área do conhecimento, então, aquela ruptura de um pensamento linear me incomodou profundamente, ao mesmo tempo me deu a percepção de que eu operava dentro desse, dessa linearidade, dentro desse esquema. Então, eu percebi que, para eu dialogar com o livro, eu precisava romper com essa expectativa da narrativa evolutiva, sequencial, e deixar rolar, ficar de uma certa espontaneidade. Aí, passa a ser o desafio conseguir chegar nos lugares onde você chega, certamente, não é para qualquer um, como você comentou no início, estamos num ambiente de excelência, mas, ao mesmo tempo que você fala de existência, o seu trabalho é muito científico, a sua escrita é muito fundamentada, e aí, exige uma certa intelectualidade. Então, esse mesmo fora que você nega, também tem uma bagagem que aponta para o dentro. Bom, essa é a primeira pergunta. quer que eu responda a essa ou você quer fazer todas? Talvez a gente pudesse ficar em dois termos que eu acho que você não falou tanto, ou não falou ainda, que é transitoriedade e pressentimento. Não, eu já tinha olhado as perguntas hoje quando cheguei de casa, aí eu falei, a melhor é a gente fazer na hora, e eu tinha visto, quando chegou na Astrid, eu falei, essa vai me bater. Aí eu fiquei, eu gostei, eu falei, eu vi que você estava desconfortável, assim, querendo fazer questões, né? E eu já tinha anotado o nome de vocês das perguntas, só que aí eu estava cansado de ir para a rua, preferi fazer assim, ao vivo, a gente vai esclarecendo. Mas eu achei muito bom o que você falou. Primeira coisa, esse negócio do pós-moderno, eu não conseguiria, quando eu escrevi esses livros, já tinha tido esse debate do pós-moderno, que acho que era o tempo que eu estava na filosofia, que tinha o Rouanet, aí tinha as discussões do Lyotard e tal. Quando eu escrevi esses primeiros livros nessa chave do negativo, eu estava pensando numa saída da modernidade, eu estava me vendo como alguém já qualificado para uma nova era poemática, qualética, eu já era um homem requalificado, está entendendo? Eu estava esperando os metafísicos alienados virem me encontrar na clareira lá. Então, eu estava assim, como se eu fosse, sabe aquele papo do Rousseau? Eu já era um homem requalificado de um futuro não metafísico. Isso que eu acho que eu estava numa espécie de delírio, nesse romance que eu vou publicar o ano que vem, mostra que eu estava num delírio de presunção, eu estava numa mania de eleição, entendeu? E aí entra uma história de um guru, vocês vão ler lá no futuro, tem um guru que estava comigo e tal. Então, eu estava pensando, Astrid, mais em termos de saída da modernidade. Agora, essas palavras que você falou, para mim, seria aquilo que tem, isso que você falou muito bem, eu sou um híbrido também. Então, eu tenho esse lado do menino acadêmico que queria acertar, é bonzinho, querendo dizer os conceitos, ele se usa como cobaia para conceitos que ele aprendeu na relação com a filosofia, esse lado do menininho não selvagem, até bastante, assustado. Então, eu tenho... É legal também de ver que não é só a citação, é você incorporar ou usar de uma maneira visceral, também é uma maneira... Eu acho que foi isso, exatamente, eu acho que eu tentei fazer, eu já era esse híbrido aí e eu tentava me usar para fazer o rodapé desses caras que eu amava, cuja leitura eu... Entendeu? Agora, essas palavras que você trouxe muito bem é aquilo que, às vezes, em filosofia chamam, não sei se vocês conhecem aquele... Enfim, não vale, não precisa citar, mas é uma espécie de vocabulário básico, uma espécie de gramática última. Até outro dia eu falei, ah, filosofia, se você quer aprender um filósofo, você tem que aprender os quatro, cinco conceitos fundamentais de cada um. Se você pensar bem, todos eles têm o que o Adorno falou do Heide, o jargão da autenticidade, todo filósofo tem um jargão. Você pega Kant, razão, autonomia, crítica, se você explicar essas palavras, palavra transcendental, crítica, razão e autonomia, se você falar disso para mim em cinco horas, você, de algum modo, você sabe Kant. O Heide, se você falar Dase, temporalidade, Heráignes, sempre você tem um vocabulário básico, eu acho também enfim, em todos os autores, eu nem diria que eu sou um autor importante, mas esse seria o meu vocabuláriozinho básico, que a Astrid chamou a atenção, nessa não lugar, fora, você vê como são rodapés, o fora vem do Blanchot, transiência, é um termo que eu peguei do Fernando Pessoa, não lugar, é um termo assim que você, sei lá, não tem grandes, o estranhamento e pressentimento, o estranhamento é o termo do Kafka, e o termo também do Marx, em certo sentido, agora, o que eu vou dizer para você de estranhamento e pressentimento? Vamos dizer, uma coisa, você nasce, e o mundo está espetando, e você, vamos dizer assim, você pode estranhar uma coisa e ficar ali, vou te dar uma imagem que eu vi uma vez, tinha um cachorro maltratado, todo molhado numa casa, e ele estava ali parado, embora maltratado, cheio de feridas, e certo, agora, você tem um cachorro, vamos dizer, ele estranha estar molhado e machucado, ao ver passar, eu via assim, mas passar um setter, passou no meu tempo, tinha aquele cachorro vermelho, setter, irlandês, passar esvoaçante na calçada, aquele cachorro que está naquela posição, outra, ele pode ter um pressentimento e estranhar o lugar que ele está. Eu tive uma experiência desse tipo, eu era totalmente massacrado num colégio semi-interno de padre, e uma vez eu fui num mar, numa praia, e vi umas espumas, assim, fazendo aquele, sabe aquela coisa gasosa da espuma, e eu tive essa experiência meio epifânica, epifânica, né, eu falei, a vida não pode ser isso que acontece em mim, não é possível que seja só isso. Aí eu tive o pressentimento, entendeu? Então, houve um estranho, então, para mim, o estranhamento é um afeto kafkiano, só que, no caso, o kafkiano, ele permanece ali, e o pressentimento é um afeto nittiano, do além-homem, ou o heideggeriano, da superação da metafísica. Então, eu estava num colégio totalmente massacrado kafkianamente, sem lugar, e, de repente, eu imaginava esse outro, esse outro domínio alético, eu pressenti o lugar, né, de um, vamos dizer, de um corpo vivo, de algum tipo de incandescência, né? Então, as palavras estranhamento, pressentimento, para mim, tem esse conteúdo de experiência, e a palavra estranhamento tem a ver com o kafka, na minha, na minha história, né? E o pressentimento tem a ver com o Nietzsche e o Heidegger. É você pressentir, né, uma espécie de pulsação, é como se fosse um corpo morto, vamos dizer, tipo óbito, né? E uma coisa que pudesse, talvez a questão da Fernanda, do amor, né? O que é essa hospitalidade? Onde é que eu vou poder pulsar nessa terra? Como é que eu vou deixar de ser gnóstico, né? Essa é a pergunta. Então, essas palavras que você falou, eu concordo com você, mas eu acho que é uma espécie de vocabulário básico que ele tem que ir se constituindo. E talvez a fraqueza do meu trabalho venha nisso, que ele exige um pouco que o leitor também seja alguém meio filosofante e acadêmico como eu. Até pela minha fraqueza, né? Quer dizer, eu estava sempre me amparando nesses grandes autores, né? E ao invés de fazer uma carreira acadêmica competente, eu fui por esse outro lado aí, né? Como eu disse para vocês, eu nem sei se isso compensou, né? Se vale a pena, né? Mas, estando com vocês conversando, eu me sinto feliz, aí parece que vale a pena. Temer que não paga o jantar, estou brincando. Mas eu gostei, Astrid, você coloca as coisas, você tem um pé fora do acadêmico, né? Você é uma pessoa mais artística, como você está falando. Então, a sua pergunta é muito importante para mim, eu concordo com a sua pergunta, eu acho que você tem razão, né? Então, eu acho que eu fiz esse hibridismo de um menininho conceitual que não queria ficar morto na abstração, ele precisava rechear aqueles conceitos com experiência. Perfeito. A próxima pergunta é, nos dias atuais, há de fato a possibilidade de uma arte que tenha um estranhamento em sua origem? Entendo que se o homem estivesse à altura da poesia e da arte, a arte não faria mais sentido. Ali, tirando da pequena entrevista, mas enquanto aqueles que não fazem arte, mas acreditam na magia. Aí, eu estava pensando muito naquele livro A Queda do Céu, sabe? Do Davi Cayuama. E é interessante quando eu fiz essa relação, porque me parece que a construção do seu texto tem uma relação com a dele, que também é fragmentada. Bom, mas ele coloca essa questão que, por exemplo, nas tribos indígenas, nos povos indígenas, não há arte, não há o sentido, o conceito de arte, talvez porque haja o conceito de magia, como se, então, não fizesse sentido. E aí, dessa forma, fazendo essa comparação de arte com magia, também tem uma questão desse fora que você coloca, esse de fora, algo que representa algo fora da racionalidade. E aí, talvez esse fosse o estranhamento, né? E aí, eu volto ao início da questão, que é alguém sente isso que você está sentindo, como a Rafaela colocou lá no início, as pessoas não querem sentir isso. então, alguém sente ou rejeita esse sentimento quando ele vem, porque ele é disruptivo dentro da lógica positivista capitalista, ou, como diriam os modernistas, dentro de uma lógica vanguarda, e será que essa vanguarda revolucionária aconteceria nos dias de hoje? existe ou não, estamos ali alienados, como previa a teoria crítica, e não temos mais essa capacidade de estranhamento. E aí, nesse sentido, se não temos, você não deixa de ser uma provocação, um de volta ao campo, né? Vamos repensar quando a gente ainda achava o estranhamento romântico, ou a melancolia criativa, e aí a gente tem um flashback ali para o romantismo, que é interessante, porque eu penso que a gente está nesse pós-romantismo, nesse momento de crise, enfim, que obriga a gente a se repensar. Bom, entendo que se o homem estivesse à altura da poesia da arte, a arte não faria mais sentido. Então, é nessa questão, que sentido a arte tem hoje e será que ela perdeu a sua magia, né? Ótimas, essas são muito boas perguntas, realmente, e uma delas é que você só leu meus livros, vamos chamar assim, da fase 1, como elas estão falando, você não leu esse parte 2 e o romance que eu publico ano que vem, exatamente essa desconfiança aí, de que o estranhamento hoje não é mais, não tem essa potência, há uma espécie de enquadramento clínico dessa experiência do tipo do Arthur e tal, que vai para esse tipo de clínica que eu explicitei com vocês, esse tipo de vanguarda da arte, uma espécie de abertura de uma nova clareira epocal, eu acho que também não tem mais, né? e eu acho que esse ponto é um ponto que eu trabalho muito no Recusa, nos livros posteriores ao seu, né? Então, eu me denominaria nesses livros anteriores, que até eu me envergonho um pouco, às vezes, como esse romantismo da Recusa, né? E o mundo, como essa grande, como é que fala, essa engrenagem sistêmico, planetária, eu acho que as figuras mais agora não são tanto desses, isso que eu tentei mostrar no meu romance, não são tantos estranhões que vão ser importantes aí, é um outro tipo de situação muito diferente da do século XX, né? E eu acho, então, que essa potência do estranhamento que estava ligado às filosofias da diferença também e à matriz da filosofia do Heidegger, eu acho que tudo isso tem que ser repensado, né? De algum modo, isso caducou, para mim caducou, né? Agora, que a arte não faria mais, a arte não precisa da arte, eu concordo, né? Em termos daquele negócio, para quem lembra do ser, vamos dizer, alguém que vive uma epifania ali, né? Diante do mar, a arte é desnecessária, a arte seria para lembrar, estou respondendo Heideggerianamente, os outros mortais, de que há essa, de que há essa fulguração do evento, de que, em última análise, estamos aí, tem uma dimensão mística, né? No fato da gente estar aí, as coisas estarem presentes para nós, então, eu acho que tem essa, a consumação da arte, né? Eu faria da arte algo obsoleto, instituição, isso, agora, o que eu acho que eu concordo com você é isso, o que eu estou tentando fazer nos meus livros é isso, problematizar os estranhões, com isso eu problematizo, né? Quase todas as filosofias que até então a gente punha no altar, eu me incluindo, né? Toda essa, sabe, os textos do Ponti sobre Cezanne, os textos do Blanchot sobre os escritores, né? Tudo isso cairia naquilo que eu falei para vocês, se o mundo é uma arapuca, é uma argamassa inteiramente destrutiva, só se salvam esses não intervencionistas, esses estranhões, dizentes, né? Daquilo que se mostra, vamos dizer, numa autoepifania do que se mostra, né? Agora, o que eu acho, o que aconteceu comigo para ultrapassar isso? Eu próprio virei um artefato, por exemplo, então, eu dependo de várias medicações, né? Eu ganhei próteses de coração, agora eu estou uma semana tomando remédio para pressão, quer dizer, eu existo na explicitação tecnológica, o meu próprio corpo já é, né? Já é uma, já está tecnológico, né? Eu fui vendo que essa posição heidgueriana, ela estava ligada a um messianismo, né? Muito cristão, né? E que eu, nessa posição, estava de aristocrata, como se eu tivesse, é igual assim, aquela coisa também que tem na teoria crítica, o cara está alienado lá com o empreguinho dele, e eu vou dizer para ele que ele é oprimido, tem uma coisa chamada mercado, né? capitalismo, e que eu tenho que retirá-lo das grelhas do universal para a singularidade dele ficar bela, né? Para mim, aí, Heidegger e Adorno estão numa mesma chave aí, né? Então, eu, eu, eu tentei nesses livros, né? Nos que eu fiz depois, criticar essa posição desses meus livros, né? E, e aí, de fato, tornar as coisas agora problemáticas de novo, como é que se coloca a questão da arte, como é que se coloca a questão quem eu sou nisso tudo, né? Eu, no caso, né? Então, eu acho suas perguntas excelentes, né? E o, porque, eu acho que esse fora, tudo isso, virou uma espécie de guichê intelectual também, de guichê de cursividade acadêmica, né? E, uma coisa muito mais ligada a uma retórica intelectual, né? Do que é uma prática efetiva, vamos chamar assim, né? Mas aí, tem pelo pós-moderno, né? Tem uma, esse clichê meio pastiche do, é meio o simulacro do borrilhar, você cita, você também tira um sarro, né? E, isso também torna onírico, um pouco lúdico, também, a leitura, né? Tem, mas aí, aquele joke que só quem saca que get the joke, né? É, é que eu acho que você foi em cima, assim, né? Muito, muito espertamente, mas, eu gostaria até um dia, se você lesse os livros que eu escrevi depois, né? E aí, eu tentei, você só leu o testemunho presente, né? As meninas, a Fernanda, a Marcela, tinham lido esse recusa do não lugar, aí, tudo isso é reposicionado já. A Rafaela também não chegou a ler o recusa, né? Aí, eu acho que surge o problemático de novo, né? E esse romance que eu vou publicar ano que vem, chama O Filósofo no Porta-luvas, que é um cara que via táxi, Uber, né? E tem todo um processo de, tipo aquele filme, O Homem que Virou Suco, ele tá todo nessa aristocracia do vazio, ele é triturado pelo mundo efetivo, e ele é obrigado a se reposicionar, né? Então, eu acho que as perguntas que vocês estão fazendo aí agora, a Rafaela não é o recusa, sabe? As perguntas dela estavam mais ainda pro exílio, pro poema, né? do que pra essa... Essa tal virada, eu ainda não sei, né? Aonde me conduz em termos filosóficos e políticos, vamos dizer, né? Mas eu acho que essa coisa do estranhamento, essas coisas do Heidegger, pra mim, elas estão com uma bula, vamos dizer, de prazo de validade que não adianta mais. Nós estamos inteiramente enfiados no tecno-científico, a questão termopolítica é urgente, coloca todo um outro problema da relação com a meteorologia, a climatologia, que tem da ordem, vamos dizer, do discurso da ciência, né? E as filosofias que permanecem ainda muito... A Rafaela falou, as questões... É, eu entendo, eu acho que eu percebo, muitas pessoas vão achar isso, eu comprei minha destruição aí ao mudar, eu concordo com você, eu acho que, em certo sentido, fui pra um campo mais perigoso, mais movediço, assim, onde eu não entendo bem tudo, né? Mas o que eu queria te falar, incluindo a Rafaela aí, Rafaela, nesse romance que eu falo lá do privilégio dos estranhões no Heidegger, né? Eu acho que essa nova situação que a gente tem hoje, ela coloca outros seres como protagonistas, também, no sentido até de esperança mesmo, né? Mas essa ideia de uma saída radical que o Heidegger tinha, pra além desse, eu chamo dessa engrenagem aí, desse presentismo, do gerenciamento planetário, né? Você não tem mais saída disso, né? Então, isso, você não tem mais a porta messiânica do Heidegger, né? Ou a porta do Marx. Essas portas estão fechadas, então, você tem que pensar, o filosofar, né? Nessa outra dimensão. Perfeito. Eu acho que leva até a última questão, que é, por fim, poderia comentar sobre a dualidade entre representação e real? Ou isso é pergunta de quem ainda não percebeu nada? Perdoe-me a brincadeira no final, mas é justamente pra admitir a minha própria herança no dualismo, em que coloca as coisas, uma aqui e outra ali, né? a representação aqui e o real apulado. Então, talvez, quando você diz que não faz mais sentido que as visões heideggerianas ou marxistas não cabem mais, talvez essa dualidade também não caiba mais. E isso traz de volta a reflexão sobre o seu texto e o seu estilo, independente do gênero que a gente tente inseri-lo, me parece que, antes de mais nada, é um texto crítico, é um discurso crítico. E como a minha linha de pesquisa no doutorado é teoria e crítica, e uma das questões que a gente discute muito é o fim da crítica, existe um espaço para crítica, me parece que você propõe aí uma crítica descompromissada. Talvez você citou ali o Merleau-Ponty, que é um autor que eu estudo também, que eu percebo ele também nas suas sombras ali, como você diz, nos acosteamentos, nas bordas, mas a questão da inserção do corpo, da experiência, é muito Merleau-Ponty e me parece que você propõe aí, não sei se é intencionalmente ou não, mas certamente é um texto crítico que de uma certa forma também remete à essência da filosofia, que é questionar essências como a verdade ou o ser. Então, dentro desse pretenso de culto literário, é um texto extremamente crítico e que também apresenta um possível formato de uma crítica contemporânea. Talvez essa mais non-challenge, mais descompromissada, mas não estou nem aí, mas que ao mesmo tempo, como dizem alguns teóricos da crítica, acabam revelando o próprio repertório do crítico, o crítico, quando faz a crítica, acaba trazendo à tona o seu próprio repertório. Então, nesse caso, quando você diz também que rompe com a tradição da filosofia francesa, aí não precisa dizer mais nada, porque é o tom do momento, quando a gente pensa num discurso descolonial, esse é o discurso do momento. então, essa própria tradição está sendo discutida, refutada, e você traz ela como referencial, a gente não tem como negar que a gente bebeu nessa fonte, mas a gente também pode questionar esses cânones e questionar esses monumentos e essas instituições, e, de uma certa forma, o seu texto leva a essa possibilidade de que podemos questionar, podemos questionar o status quo, inclusive. bom, então, a pergunta, na verdade, era essa dialética aí de representação e real, porque, de alguma forma, a nossa, ou a minha formação me obriga muito a pensar nisso o tempo todo, e eu fico em crise, porque eu não tenho muita certeza o que é real e o que é representação. Não, Astrid, eu agradeço, eu só acho que o problema do nosso diálogo no poder escavar mais fundo é que você só leu os primeiros livros meus, onde tem ainda uma dimensão crítica, essa dimensão crítica ela vai diminuindo depois, eu vou me tornando mais um, vamos dizer, um existente sistêmico, mais nivelado com quem está dobrado dentro do mundo, vamos dizer assim, então, essa dimensão, e essa dimensão crítica de um corpo, o alético, toda essa coisa do Heide, do Nietzsche, ela desaparece, mesmo nesse assunto biográfico, eu falei para vocês, quando o meu corpo se torna mecânico, protético, maquínico, na dependência dos remédios, do seguro-saúde, eu abandono essa posição heidegueriana, né, então, os livros meus posteriores não são mais críticos nesse sentido, né, não tem mais essa esperança poética numa outra abertura de mundo, não tem isso, mas uma, 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 a vida intra, vamos dizer, que eu chamo, o Sloterdijk chama de, falou com o Dostoelis, palácio de cristal, né, sob o teto imunológico da tecnociência, né, e do mundo monetário, né, então, aí que se coloca, sem mais, essa ideia de um fora, né, é mais uma questão, aí, de uma administração, né, desse, dessa, desse negócio, de uma, uma sobrevivência, vamos dizer aí, né, aí, eu me coloco aí, a questão, nesse ponto hoje, né, e aí a força do estranhamento e da crítica, ela está reposicionada, ela está, ela está em outro lugar, né, quanto à questão, aí é mais filosofia, né, sujeito e representação, eu aprendi muito sobre isso num texto do Heidegger, chamado Conceito de Experiência em Hegel, né, quer dizer, a palavra representação tem a ver com a palavra subjetividade moderna, quer dizer, a subjetividade moderna é que instaura, né, o ente como representação, né, quer dizer, eu tenho aqui essa xícara, né, eu olho ela, a hora que eu olho para cá e trago a xícara à presença, a partir de uma legislação mental do aparecimento dela, né, eu me certifico dela enquanto representada, né, não estou mais no domínio da apresentação, né, então, quando você fala em subjetividade, quer dizer, a partir do Descartes até Russell, você tem sujeito e o mundo como representação, né, aí, sei lá, Hannah Arendt, o Heidegger, o Wittgenstein, vários tentaram estourar com a filosofia da representação, né, e os filósofos de hoje que fazem análise epocal não lidam mais com essa ideia de representação, né, eu diria, eu leria esse texto aí, aquele A Época da Imagem do Mundo, do Heidegger, aquele conceito hegeliano de experiência, lá você tem claramente que ele analisa o prefácio lá do Hegel, vai comentando cada parágrafo, né, então, ali você entende o que é representação, né, e o que é a subjetividade moderna. Agora, quando eu escrevi esses livrinhos, eu já estava tentando escapar disso, o caso heideggeriano, né, você falar a partir do estranhamento, pressentimento, já era um amor ao real, amor ao mundo, né, agora, só o legal da conversa aí com a astrisa é isso, que a dimensão crítica que havia nesses livros, ela, de algum modo, eu perdi, né, porque eu me percebi muito mais enfiado no mundo, vamos dizer, dependente, vamos dizer assim, das imunidades modernas, técnicas, das imunidades de explicitação, né, e de tentando encontrar um lugar no mundo para poder existir, né, do que problematizar o mundo técnico, científico, capitalista, né, eu vou falar, eu me coloquei em outro lugar, quem sou eu para fazer isso? Eu vou me colocar em termos de alguém que está dentro desse mundo. Então, você deixou de ser apocalíptico e se tornou integrado? É, eu tentei ser integrado, só que é engraçado, né, porque eu tentei isso de uns 11 anos para cá, só que cada vez mais está parecendo que essa dimensão aí do nosso mundo, ela, de fato, está, está, ela tem um lado apocalíptico mesmo, né, Então, para mim, a questão aumentou muito, né, como é que eu não volto a ser heideggeriano ou como é que eu consigo ter uma confiança intrasistêmica ainda, quer dizer, a minha existência é um pouco de classe média, não que eu admire a forma de vida da classe média, mas as próteses, eu chamo de classe média acesso à prótese, né, acesso à medicação, ao hospital, né, Então, nesse ponto, eu faço uma defesa filosófica da classe média contra o messianismo alético do Heidegger, né, e contra também uma coisa revolucionária da teoria crítica, uma revolução sem revolução, né, uma dialética negativa apenas, né. Então, eu gostei muito dessas perguntas, foi muito provocadora para mim, mas eu me sinto mais perto hoje dessa, mais perto do problema hoje do que quando eu estava nesse delírio do sujeito diferenciado. Me parece que a crítica da crítica seria justamente estar fora da crítica, então... É, a crítica da crítica é você não se colocar, né, de algum modo isso traz uma rusga para o pensar, né, que você, de algum modo, né, o intelectual também, ele está, vamos dizer, ele está dando aula, ele está pago, né, ele está incluído na... Ele está numa situação boa, né, como pode o mundo ser apenas gnóstico e podre se a própria existência dele não é assim, né, então isso já é um problema, né, eu acho que tem que se colocar dentro mesmo. E aí mas eu agradeço muito. Bom, acho que eu sou, eu vou tentar encurtar um pouquinho para abrir um espaço para as pessoas conversarem também, então eu vou tentar ser sucinta na minha pergunta. O meu caminho é o contrário do seu. Luciano, eu fiquei sempre fora da academia e entrei na academia, não posso nem dizer que eu voltei, eu entrei recentemente e o entendimento que eu tenho, na verdade, vai de contra a tua fala e ao mesmo tempo vai contra ela. Por que que eu entrei? Porque eu estava à procura do lugar singular, quer dizer, aonde eu existo, aonde eu me encontro e o que pode despertar isso em mim. Eu sou arquiteta, eu não estudo filosofia, filosofia. Então, como eu posso construir o meu espaço, o meu lugar singular, a partir de um edifício, como um edifício que tem o Firmitas de Vitrúvios pode oferecer alguma construção singular para o sujeito. E aí eu fiz uma comparação com um artista, quer dizer, no meu mestrado eu desenvolvi Peter Zuntorio Lafureliasson. E quem ancorou muito essa discussão foi o Heidegger. Foi o Heidegger, quer dizer, eu cheguei no Heidegger a partir do Gernobon que estuda atmosfera, mas que se pauta no Heidegger. Então, eu só vou ler a minha pergunta para quem não teve acesso às perguntas, mas eu fiz um caminho contrário, o Heidegger me ajudou nisso, né? Então, retomando o teu tema do não lugar, eu gostaria que você comentasse como relaciona esse conceito ao pensamento de fenomenologia entendido a partir da problematização da relação homem-espaço proposta por Heidegger no seu livro Ser e Tempo. E sua reflexão sobre nossa capacidade de habitar. Eu entendo aqui o habitar como uma construção de um espaço. Para Heidegger a compreensão objetiva do espaço pressupõe a experiência reflexiva de cada um como seu próprio ser, como uma construção mental que organiza os espaços a partir da matéria. Então, como é que se enxergaria esse prisma? Porque, para mim, o tempo inteiro o Heidegger me ajuda na construção do lugar singular, a partir de uma construção de uma arquitetura. E agora eu estou indo para arquiteturas que não podem ser representadas pela perspectiva, são arquiteturas evanescentes, que têm camadas, que têm panos. O meu orientador é o Guilherme Wisnik, o Dentro do Nevoeiro. É mais para essa linha do evanescente. E o Heidegger me ajuda. Até algumas falas tuas ancoram o que eu penso. Mas, na verdade, outras falas contradizem. eu entendo. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, eu posso tentar responder, esclarecer. Eu acho que seria legal. A outra pergunta é um outro, uma outra leitura, mas meio nesse tema ainda. depois que a... eu tinha anotado o seu nome, é Beth, né? Isso. Depois que a Beth formular, vocês podem parar um minuto? Vou só pegar uma água e ir no banheiro. A gente continua, a gente para um ou dois minutos só para ir ao banheiro. Tá, para mim tá ok. Deixa eu só ver qual é a outra pergunta, se a gente já pode emendar nessa. Então, continuando em ser e tempo, o Heidegger afirma que a nossa experimentação do espaço é mediada pelo corpo, que já passa sobre um tema que você já abordou aqui. Mas um corpo em movimento em um dado período de tempo. No entanto, para que esse processo se efetive, faça necessário considerar as qualidades sensoriais dos edifícios. Heidegger se alinha ao conceito aristotélico do espaço que considera os quatro elementos, água, terra, fogo e ar, com suas relações e dinâmicas como fundamentos para a construção de um lugar carregado de significado, um espaço que fale por nós. Então, suas reflexões são motivadas pela constatação da incapacidade do homem moderno, aí cai nessa discussão da teoria crítica, isso já no pós-moderno, sobre a sua existência. A partir desse pressuposto, Heidegger trabalha o conceito de habitar, permanecer ou estar com as coisas. Aqui, com as coisas, se referem aos elementos reunidos da natureza, terra, céus, seres mortais e seres divinos. A ideia de habitar como matriz para a arquitetura e para a relação entre o homem e o espaço, como um espaço de inteligibilidade inteligibilidade no qual as coisas se apresentem. Dessa forma, o mundo nomearia a condição necessária de toda a experiência e, como tal, não poderia ser perdido. Então, para o filósofo, o mundo moderno, governado pela razão, representa uma recusa a essa inteligibilidade a ocultar ou esconder a sua própria essência. experiência. Então, na verdade, é isso. Quer dizer, em alguns momentos eu acho que você se alinha a isso, quando você fala de experiência, em outros, não. Para mim, o estranhamento entra num estranhamento num ponto positivo, numa leitura que nos possibilita um pensar, um recuar, um sair desse automatismo, dessa hiperfealidade, da tela total. Então, o Heidegger me traria para esse lugar singular. Eu entendo. Eu entendo as suas perguntas, Numa. Gostei. Eu entendo o que você falou. Acho que o Heidegger ainda é usado assim. O que eu discordo do Heidegger, que eu acho ele, em certo sentido, superado, a partir do Sloterdijk, é muita sermenêutica do extremo. E essa análise que ele faz do espaço, acho que o Heidegger ficou famoso na arquitetura, muito por causa daquele texto do Artigas. Mas o Heidegger não conversa com a modernidade, de um modo... Se você ler Heidegger seriamente, você tem que largar o mundo interior, a ciência, as cidades modernas, a arquitetura moderna. ele tem uma hermenêutica do extremo, e para mim, inclusive, isso que eu aprendi com os Sloterdijk também, o Heidegger não consegue soletrar o espaço existencial nessa análise que a gente estava conversando aqui, do lugar, de ter lugar, o íntimo, um lugar que é inaugurado numa ressonância entre dois. Então, eu acho que o Heidegger, o autor, ele não consegue conversar com a modernidade, em casas populares, nem em cidade moderna. Quando ele escreve o habitar, o morar, poeticamente, o homem habita a terra, é uma coisa muito mais dialogando com o Herderling, quer dizer, que mundo é esse? É um mundo que já foi, onde as coisas podiam se mostrar, autoepifanicamente, no que elas eram para essa colheita fenomenológica, quer dizer, as cidades hoje, tudo a gente está no artefato, nesse evanescente que você está trabalhando, eu acho que o Heidegger seria um pensador desse extremo, quer dizer, quanto pior, melhor, naquele sentido, estar no mundo de hoje é um exílio, como os meus livros iniciais, é um exílio, a gente tem que se ajoelhar para o poema, repensar o habitar na terra, mas ele não pensa, ele não dignifica as arquiteturas modernas e monológicas, os prédios, as rodovias, como é que você, por exemplo, Lothar Dijk, é um pensador dos espaços, dessas arquiteturas de acolhimento, então o Heidegger tem dificuldade de pensar o dentro, como eu falo, ele é um pensador da borda, ele é um pensador, não é um pensador do ser no mundo, mas do enigma, de acontecer mundo, então eu acho que ele é um pensador daquela Europa, vamos dizer, onde você podia entender essas metáforas vegetais, fisiocêntricas, de crescimento, agora eu acho que ele ainda é lido dessa maneira que você está lendo, positivamente, como alguém que fala, vamos dar um stop, tem que ter um slow, uma desmobilização, só que ele achava que isso ia de fato acontecer, que o trem da modernidade ia desacelerar, eu acho que ele esperava um ponto de ruptura revolucionário, onde a história ia se esquentar de novo, essa é a ideia do Heráignes, e a nossa situação hoje é muito mais de pós-história do que de acontecimento historial quente, então, outro por exemplo, o Heidegger, você fala do corpo, não tem corpo no Heidegger, essa é uma das críticas que se faz ao Heidegger, ao contrário, no Heidegger o Dasek é uma espécie de espírito, ele não tem corpo, então, eu acho que você pode, poeticamente, se apropriar do Heidegger e tal, mas pode usá-lo como o negócio do Artigas lá, mas eu acho que você continuar lendo essas coisas do Heidegger, ele é extremamente, vamos dizer, tem uma alergia a tal ponto ao modo moderno de existir no mundo, e eu não sei como um arquiteto de hoje em dia, aí só é uma pergunta para você, eu, por exemplo, encontrei muito mais a análise do mundo, do jeito que ele é, por dentro, no Sloterdijk, e o Heidegger é sempre uma coisa alérgica, é sempre essa coisa de você tentar escapar, o mundo é um sequestro, se você está dentro, você está alienado, essa visão, e o que eu tentei, na discussão com a Astrid, também sair desse ponto de vista crítico, mas eu entendo, eu acho que você pode usar o Heidegger, se apropriar dele, e você tem um caminho na arquitetura, aí eu teria que, a gente teria que ver o texto, dialogar em cima do texto, mas a primeira crítica do meu livro, o recuso do não lugar ao Heidegger, exatamente ele não pensar a espacialidade existencial, porque ele não tem semântica para a intimidade, ele não consegue pensar a ideia de lugar, o lugar tem essa relação, que a gente discutiu hoje, da complementação do aliado. Então, eu acho o Heidegger um dos grandes autores da tradição filosófica do século XX, mas eu acho que ele leva essa hermenêutica do extremo, vamos chamar assim, e uma inimizade radical com as situações mundanas, e é isso que eu tento escapar nos meus livros. na verdade, existe uma discussão, é que você queria dar um intervalo, então, não quero me estender, mas existe toda uma discussão depois da arquitetura moderna e a pós-moderna, teve o Venturi, enfim, que é exatamente essa arquitetura do não lugar, então, existem vários pensadores que retomam Heidegger para voltar essa arquitetura vernacular, para voltar essa arquitetura do lugar, do primitivo, e tem vários arquitetos hoje em dia que trazem isso à discussão, são outras arquiteturas que vão contra esse mainstream, tem o Palasma, que é um arquiteto que pensa fenomenologia, o Noberchus, que são, o Palasma é contemporâneo, o Noberchus é um pouco mais, é anterior, que justamente retomam Heidegger para essas novas, para essas novas arquiteturas, para essas pedras, arquiteturas vernaculares. Não, mas aí você entra num campo, você que vai me ensinar, porque realmente eu não conheço essa bibliografia e arquitetura propriamente, mas você vê, quando o Heidegger aderiu ao nazismo, dando um exemplo assim bem, o paradigma, ele estava discutindo a questão do paradigma de produção. Então, para ele, a produtividade não poderia vir de uma técnica, tipo essas empresas que fazem semente, a transmutação genética. O paradigma era o campônio, a produtividade daquilo que ia amadurecer no tempo do amadurecimento, sem o pesticida, sem o antibiótico. Ele estava pensando no tipo de produtividade que ia vigorar. O herói, para a Alemanha, seria o poeta Herderling. Então, ele não estava pensando em implementações modernas. Ele era como se fosse esse filósofo, como é que chama isso aí? O revolucionário conservador. Ele achava terrível o homem ter sido equacionado em termos de busca de bem-estar, de felicidade. Você tinha que desconstruir esse homem moderno do bem-estar para trazer o homem guardião da terra, do poema. Então, eu acho que... Por isso que eu acabei, ao longo dos meus livros, eu fui vendo que o Heidegger mais me deixava sozinho na fenda do que me trazia para a proximidade dos contemporâneos. Está entendendo? Eu estou. É que, na verdade, a gente está olhando em sentidos contrários, porque a arquitetura tem uma crítica enorme à arquitetura moderna, onde a casa era uma máquina de viver, onde ela era um módulo que era reproduzido em qualquer lugar em série. Então... É uma máquina de viver, mistura arte e vida. E a arquitetura vai mudar o estilo das pessoas, a qualidade de vida. Então, essa retomada de Heidegger vai justamente em sentido contrário ao seu. Essa contemporaneidade, esse não lugar, o macro-g, o não lugar. Quer dizer, essa retomada... Agora entendi. entendi teu ponto de vista, entendi também porque é que retomam ele para pensar a contemporaneidade. Obrigada. Entendi. Não, eu agradeço. Espero que possa contribuir nessa diferença, né? Mas eu acho que eu entendo você também, eu gostaria de ler, né? Mas, se você um dia ler o meu recuso do não lugar, você vai ver lá quais as críticas que eu fiz ao Heidegger, né? Mas eu entendi o que você está... É, a retomada, quer dizer, eu olho como retomada uma arquitetura que virou um não lugar, uma não identidade, uma máquina de construir, programas de computador, um fenáculo lá. Tá bom, entendi. Entendi teu ponto de vista e entendo o meu agora. Ficou mais sólido para mim. Não, eu acho que aí esclarece mesmo que o Heidegger tem essa perspectiva da superação da técnica, né? O, por exemplo, Sloterdijk tem uma frase legal. Ele fala assim, o Heidegger é um ótimo pensador para uma época pós-científica, pós-voluntarista, pós-missionária, pós-sei lá o quê, mas uma época assim nunca vai existir, né? O que eu descobri lendo Sloterdijk, né? Não há uma superação da técnica. Não. Não há superação da técnica. Esse movimento de explicitação, de explicação, de protetização dos entes, ele, de algum modo, ele só vai aumentar, né? Então, toda a ideia de superação da técnica cai numa reza do mestre Eckhart, né? Você volta a se ajoelhar. E é como eu falei no meu livro, né? Que eu tinha virado o mestre Eckhart de shopping center, né? Então, eu acho que a discussão com o Raider tem que pegar nesse ponto, né? Essa superação da técnica, ela é uma espécie de messias. Teria que voltar o messias para isso. Mas, se vocês toparem minha proposta, a gente faria um xixi para depois dar um beijo em todo mundo aí, agradecer, fazer comentários gerais e despedir. Eu vou propor... Eu vou fazer uma contra-proposição. Composta, Juliano. Tendo em vista, né? A gente já se estendeu bastante, são quase duas horas e meia. Eu acredito que não só você estava cansado, mas cansa mesmo essa exposição, né? A tela durante horas. Enfim, eu procurei que nós encerrássemos por aqui, né? Claro, claro. E, enfim, de antemão, eu gostaria de agradecer muito, assim, por você ter sido o nosso aliado durante essas duas horas e meia, por, enfim, por essa abertura, né? O diálogo. Eu não sei se todos compartilham dessa minha impressão, mas, ao conversar com você, eu tenho a sensação de que a linguagem, ela se destitui um pouco daquele lugar normatizado. a gente é meio que desmontado, né? Diante do seu desnudamento. Você nos desnuda diante do seu desnudamento. Eu me sinto um pouco desmontada, né? E, enfim, agradeço muitíssimo, Juliano, em nome de todo o grupo de estudos. Obrigada. Adorei. Agradeço muito as suas palavras aí. Eu tentei ser franco, assim, me apresentar também, né? De modo francamente, como se fala, né? Eu acho que, para mim, isso é importante. E aí a gente se coloca também humanamente nas coisas, né? Mas, como aqueles... Os gregos antigos lá que estão na moda, os cínicos antigos, né? Eu acho que é uma coisa de você tentar falar para além do intelectual que existe em você, né? Você falar a partir da sua posição e francamente, né? Mas eu agradeço demais. Tentei ser franco, adorei as perguntas. Os atritos com a Astrid e com a Bete também achei bons, né? E eu só agradeço. Espero que vocês... A gente volte a se cruzar e que vocês leiam o meu romance aí de 2021. Foi um prazer, uma alegria para mim. Me senti menos só, né? Porque o escritor, hoje em dia, só no fundo fica ferrado, ninguém lê, né? E é muito sozinho. E os acadêmicos falam que o cara é doido, é o escritor, então você fica muito sozinho. Então, foi uma alegria para mim. Eu agradeço demais. E espero revê-los aí. Desejo boa sorte para vocês nos caminhos aí. Muito obrigada, Leandro. Até logo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau, gente. Tchau, abraço.